Na quarta-feira, o Cabeira Negra Pura-feira, nega, pura-feira, nega Pura-feira, nega, pura-feira, nega E esse danço de si, quando o danço concorreu O rosto teve uma cadeira Pura-feira, nega, pura-feira Alguel tão atrasado, tempo muito assustado Sui, ó, cadê o chão? Cadê o melhor? Cadê o chão? Chora, poção, peito, peito, nossa senhora E o rapaz é grande, aquilo lá Chega a hora de ficar também Sai, caveira! Explorando essas cadeiras